Dona Bruxa! Dona Bruxa! Ah, olá, Rei Tistel. Vejo que provou meu doce de lesma. Ah, sim. Pode me transformar em rei de novo, por favor. Você não gostou de ser uma lesma? É uma maravilha. Só me sinto meio pegajoso. Ora, muito, muito bem. Ah, agora melhorou. Dona Bruxa, pode nos fazer parar de dançar? É claro. E agora pode fazer o meu cabelo voltar ao normal? Será um prazer. Poderia pegar todas essas coisas de volta? Eu não quero isso. Ah, o quê? Me livrar dessas coisas velhas me fez perceber que eu precisava de uma bela faxina de primavera. Será que alguém aqui quer uma panela mágica? Agora o que vamos fazer? Essas coisas são muito perigosas para ficarem aí desse jeito. Hum, isso é trabalho para o rei. Nossa, o que você fez com sua casa? Como assim? Eu gostava muito do jeito que ela era antes. Parecia mais de bruxa. Oh! Essa lâmpada ficaria muito bonita aqui. Era onde ela ficava. Este doce de lesma ficaria ótimo aqui. É aí mesmo que ele sempre ficou. O tapete aqui e o espelho aqui. Exatamente onde estavam. Realmente tem muito bom gosto, dona bruxa. É por isso que tem uma casa tão bonita. Ah, obrigada. Você é um homem adorável. Pois é, você sabe. Faça o que posso. Adeus, dona bruxa. Adeus, pessoal. E obrigada pela ajuda. Estamos num passeio na floresta. Ah, é? E o que vocês viram nesse passeio na floresta? Nós vimos cogumelos. E insetos. E girinos. Cogumelos, insetos e girinos. Mas tem muito mais coisas para ver. É mesmo? Tem os duendes e as fadas. O quê? Aquele linguarudo está contando tudo para eles. Como podemos pará-lo? Eu sei. Vamos lá, Gaston. Sim. Os duendes moram numa árvore. Em um carvalho? Sim. Ele tem um monte de janelinhas. Tenho quase certeza que eu vi um castelo. Você viu mesmo. Por que está lá? As fadas mais ricas vivem em um pequeno castelo feito de tijolos bem pequenininhos. E tem uma bruxa? É claro. Ela se chama Dona Bruxa. E as fadas vivem aqui, nesses cogumelos? Sim. Isto é uma aldeia secreta de fadas. O que foi? Senhor gnomo, as pessoas grandes nunca devem saber sobre o pequeno reino. Ah, mas é claro. Podem deixar comigo. Pois é. Sabem tudo aquilo que eu estava falando sobre cogumelos, insetos e girinos? Sim! Certo. Tudo o que eu falei a vocês depois disso, esqueçam. Esquecer. Sim. E não existem anões mágicos, dragões ou gnomos aqui nessa floresta também. Tudo bem. Vamos, turma. Para casa agora. Tchau! Tchau! Acho que nós conseguimos escapar dessa vez. Tchau, pessoal! Tchau, Lucy! Obrigada, menino duende. Homem duende! Nós temos que achar o esconderijo secreto da Strawberry e pedir para ela parar com a neve. Em todo o pequeno reino está um frio congelante. Inclusive aqui dentro. Sim. Meu papai está ficando gelado sentado no trono de gelo. Você não pode virar a rainha da luz do sol, pelo menos? É tarde demais agora. Sou a Strawberry, rainha do gelo. O esconderijo da Strawberry deve ser por aqui em algum lugar. Precisamos procurar um lugar onde uma super vila rainha do gelo provavelmente viveria. Como aquele? Puxa! Um palácio de gelo gigante! Isso é melhor do que a Duende Caverna, com certeza. Não é não. Isso é só exibição. Não tão rápido, Strawberry rainha do gelo. O que o traz aqui, menino duende? Homem-duende! Eu vim aqui para deter você! Mas você não pode me deter! Eu sou a rainha do gelo! Que frio! Strawberry, os adultos não estão gostando nadinha de toda essa neve congelante, sabia? Opa! É mesmo? É! Estamos encrencados? Acho que não estamos encrencados. Contanto que essa brincadeira cabe. Está bem. Eu venci? Não! Os bonzinhos! Isso não é justo! Você está preso no gelo. Ah, está bem. Vocês venceram. Viva! Finalmente! Posso me livrar desse trono de gelo. Meu papão estava ficando congelado. Se os anões tivessem visto a corda pendurada no topo da caverna, eles iriam saber que havia alguém aqui dentro. Eu não sou chamado de duende ancião sábio à toa. Mas se a corda está aqui embaixo, como vamos conseguir subir? Não se preocupe. O grande sábio deve ter pensado nisso. Ele terá um brilhante plano. Ah, é... Isso é um pouco embaraçoso. Eu... Ah, é... Então, o grande sábio puxou a corda para baixo, mas esqueceu que precisamos dela para sair daqui. Sim. Acho que foi isso. Sem problema. Vamos sair voando. Mas... Ah, tudo bem. Vou fazer a corda voltar para o topo. Vamos lá, pessoal. Vamos embora. Duende ancião sábio, o senhor não vai subir tão bem? Nem pensar que eu vou subir por uma corda mágica. Como quiser. Pode ficar aí embaixo para sempre. Está bem. Está bem. Eu vou subir na corda mágica. Olá, pessoal. Ah, olá, senhora Faderingu. O que está fazendo por aqui? Eu vim o mais rápido que eu pude quando soube que Susan estava em perigo. Susan? Quem é Susan? Susan é a Joaninha. Aí está você. Esse é o Gaston. E já faz tanto tempo? Sim. Havia você e o arteiro príncipe Tisto. Rei Tisto agora. Babá Plum, nós nunca devemos falar com pessoas grandes adultas. Ah, duende ancião sábio. Que bom vê-lo de novo. Ah, alô, Sally. Conheceu o duende ancião sábio quando ele era jovem? Não. Ele sempre foi velho. E sábio. Vocês não mudaram nadinha. Obrigado. Então, é no pequeno reino que o seu pai vai colocar as vacas? Sim! Nós temos que impedi-lo. Vamos, pessoal. Pare! Pare! O que foi? Nós temos que achar outro lugar para colocar as vacas. Por quê? Porque a grama aqui é um pouco seca e ela também... E o solo é... Lamacento. Deve ter um lugar melhor para pôr as vacas. Não! Esse é o lugar perfeito. O plano não está funcionando. Quem disse isso? Agora o que faremos? É a hora do sapo? Não, babá! O quê? Hora do sapo! Ah! Não deixe o fazendeiro saber que estamos aqui. Está bem, espertalhão. Diga qual é o seu plano agora. Olá! Falaremos com você num instante. Agora, babá Plum, como eu estava dizendo... Quem são vocês? Olá, senhor fazendeiro. Somos duendes e fadas. E nós moramos aqui na campina. Duendes e fadas morando na campina? Sim! Então, não podemos colocar as vacas aqui, querido. Mas é claro que não. Eu não quero destruir a casa de ninguém. Viva! E mais uma coisa, pai. Você não pode contar aos seus amigos que você viu duendes e fadas. Pode deixar. Não tem a menor chance de eu contar para algum dos meus amigos que eu andei vendo duendes e fadas. Obrigada, papai. Maravilha. Ah, agora vamos embora, sim? Babá, que tamanho tem um dragão adulto? Pense na maior coisa que você possa pensar. E é maior do que isso. Maior do que um cavalo? Muito maior. Maior do que um elefante? Sim, está quase lá. Puxa! Um dragão adulto é gigantesco. Muito bem. Vamos embora. Mas nós ainda não dissemos adeus para o Dave. Certo! Rápido! Adeus, Dave. Você pertence a este lugar. Esta é a sua casa. Não se preocupe, Gaston. Talvez o Dave possa ir visitá-lo um dia. Puxa, mais dragões. Maravilha. Bom, talvez seja melhor pensarmos em partir. Podemos ficar mais um pouquinho? Não. Corra! Tchau, Dave. Certo! Apertem os cintos e gravamos nós! Ufa! Parece que conseguimos escapar dessa. Bom dragão, não cuspa fogo. Não cuspa fogo. Bom dragão! Está um pouco quente aqui. Vamos abrir a porta e deixar entrar um ventinho. O Gaston quer brincar. Vai, Gaston. Pega o graveto. A porta de trás está aberta. Olá, Sr. Gnomo. Olha aqui embaixo. Eu sou uma torta. Uma torta. Esta, sem dúvida, será uma longa tarde. Onde será que eles estão? Já faz séculos. E não podemos começar a dança da colheita sem eles. Bom, então parece que não teremos uma dança. Aqui estamos nós com a colheita de amoras silvestres. O que aconteceu com os morangos? O gnomo comeu. O gnomo? Ah, não. Mas e quanto às maçãs? O gnomo comeu também. Ora, vou ter uma conversinha com esse gnomo. E vai se quiser. Ele está aqui. Olha! O que ele faz aqui? Ele ajudou a colher as amoras para a gente. Então nós o convidamos para a dança. Ele comeu duas mil amoras silvestres. Mas conseguimos dez para nós. É, nove. Eu comi uma no caminho para cá. Desculpe. Tudo bem. Ainda dá para fazer uma grande torta. Excelente. Então que comece a dança da colheita. Viva! Isso é um pouco sem graça. Vamos deixar esta festa animada. Peguem seus pares, por favor. Passe para a esquerda. Um passo para a direita. E vejam os quadris. Dêem uma rodada e fiquem meio tontos. Torta de amor a silvestre para todo mundo. Viva! Joaninha, joaninha. Voando alto no céu. Em casa um fogaréu. Ah, não! Essa é ainda mais assustadora. Que tal esse aqui? Era uma vez três irmãos porquinhos. Não dá para transformar em joaninhas, Ben? Está bem. Era uma vez três joaninhas que eram irmãos. E cada um deles construiu uma casa. Uma era feita de palha. Outra era de madeira. E a outra era feita de tijolos. O que aconteceu depois? Um dia, um grande lobo malvado se aproximou da casa de palha. E bufou. E soprou. E ele... Essa historinha tem um final feliz, Ben? Ah, vamos ver. Ah, não. Já sei. Vamos dizer que... Os três porquinhos, ou melhor, joaninhas, viveram felizes para sempre. Então o lobo não vai devorar nenhum deles? Nenhum sequer? Não, não, não. Claro que não. Todos ficaram felizes. E fim. Ben, olha. Estão todos dormindo. É mesmo. Conseguimos. Que horas o papai e a mamãe deles virão buscá-los? Oh, acabei de lembrar. A mamãe e o papai deles não sabem onde estamos. Aú! Aú! O que foi, Gaston? Ele ouviu alguma coisa. Aú! 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 Muito bem, Gaston. Eles nos acharam. Muito bem, turma da nós, quietinhos Lucy, pode fazer o favor de alimentar Fluffy o hamster? Sim, Tia Cookie Oh, olha o que eu achei É o baú de pirata de brinquedo lá do aquário Como será que ele foi parar na gaiola do Fluffy? Talvez um pirata tenha posto lá Vamos colocá-lo de volta no aquário Guardado por uma fera feroz, tá legal Fluffy, o hamster Pronto, de volta ao lugar certo Não ligue a Capitão Squid Eu acho que esse realmente é o melhor esconderijo Mas vocês sabem onde está agora Não vamos contar para ninguém Prometem? Sim, palavra de pirata Mas Barba Vermelha, você mesmo disse que piratas não cumprem com sua palavra Sim, 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 obrigado, Holly Podemos conversar sobre isso mais tarde Mas agora, coloquem a mão no coração e digam Palavra de pirata Palavra de pirata Todos a bordo Temos que zarpar antes que nos vejam Olha só, um navio voador Sim, os melhores piratas têm isso hoje em dia Agora vamos começar a aula Tia Cookie, veja Um navio pirata voador Estar atrás de você Ah, tá bem, crianças Agora fiquem quietas, por favor Oi, Holly Oi, Ben O que vocês estão fazendo aqui? Depois te conto Estar velas para casa Pequeno reino, aí vamos nós Acho que escapamos dessa Sim, foi uma grande aventura E isso é o que há de mais importante para os duendes piratas E ver muitas aventuras Quem é a pessoa mais sensata nesta sala? O duende ancião sábio Então o duende ancião sábio vai balançar a varinha Eu? Mas eu não sou uma fada Eu não faço mágica Exatamente, é a pessoa perfeita Ah, não Eu temo que não 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 seria certo Bobagem Só precisamos de um pouco de pó de fada Agora você está mágico Meu corpo está todo brilhante Eu não gosto disso Não se preocupe Não será mágico por muito tempo Apenas balance a varinha e diga Gelatina, gelatina, mas não muita Ah, gelatina, gelatina, mas não muita Oh, funcionou Posso transformar a babá plama em um sapo? Ah, duvido que você consiga Eu posso afirmar, isso é divertido Ah, o que aconteceu? Duende ancião sábio, o que está fazendo? Me divertindo Mágica não foi feita para ser divertida O que aconteceria se eu pedisse um monte de gelatina? Experimenta e veja Gelatina, gelatina, gelatina Muita gelatina Não, pai Nós só queremos Enchente de gelatina Enchente de gelatina Enchente de gelatina Peixente de gelatina Babá Plum Não fui eu, foi ele Isso é ridículo Duendes não fazem mágica Na verdade, majestade Foi o duende ancião sábio Até a dona figona fala mentiras agora Não se preocupe Você não será mágico por muito tempo Oh, céus Creio que eu mesmo fiz o feitiço Ora, vejam só O duende ancião sábio fazendo mágica Ah, mas que arteiro Aí estão elas As chaves E como faremos para tirar? Deixaremos a natureza cuidar disso Deixar a natureza cuidar disso? O que significa isso? Acho que significa esperar até que ele faça caquinha Isso mesmo Nós só precisamos segui-lo por um tempo Ah, parece que o Gaston está com vontade de fazer caquinha Que inochento Mas pelo menos pegaremos as chaves de volta Ah, ele só fez pipi Ah, poxa, pobrezinho Só temos que esperar que ele faça as coisas no tempo dele No tempo dele? Mas nós não temos mais tempo Vamos nos atrasar para as nossas férias Conseguiu pegar as chaves? Ah, temos que esperar a natureza cuidar dessa parte O que significa isso? Significa que temos que esperar o Gaston fazer... Gaston está docindo O que deu nele agora? As chaves? Senhor Duende O senhor tem muita sorte Sim Ora, Gaston Você com certeza merece outro adesivo de menino corajoso Daqui a pouco ele vai ter mais adesivos do que pintas O Gaston passou por muita coisa Seria ótimo ele ir a um lugar bem bonito para descansar Ele pode viajar de férias com a gente Isso seria perfeito Desculpe, mas eu já disse que Gaston não pode ir Mas isso foi antes dele ficar doente Ele deve precisar de passaporte de animão Eu posso providenciar isso Então está resolvido Gaston vai viajar de férias com a gente Opa! Então lhe dei um cérebro Mestre E uma voz Mestre O que você acha da minha invenção, Cedric? Isso não é invenção Isso é uma abominação Papai, o que é uma abominação? Essa tulipa Eu gosto dos meus hobbies Sapos Um dia eu me perguntei Por que o sapo tem apenas dois olhos? Por que não dez ou vinte e três? Ah, já chega, querido Eles não se importam com seus hobbies Sim, eu me esqueci completamente É a sua festa, querida E eu preparei uma fantástica surpresa Qual é a surpresa? Tenho até medo de pensar Para o topo da torre A vovó Tístolo adora observar as estrelas Ah, sim Estrelas são muito lindas Então eu me perguntei Por que temos que olhar as estrelas aqui debaixo? Por que não lá de cima, no céu? Puxa, a torre se transformou em um foguete As estrelas não são muito lindas, vovó? Com certeza elas são, querida Muito legal Ah, pai Como é que se impôs essa coisa? Não faço ideia, filho Isso é mágico Não preciso saber o que estou fazendo Eu posso não saber muito de mágica Mas eu sei como aterrissar o foguete Vejam, voltamos pra casa E sobrevivemos à festa Obrigada por pousar o foguete, Cedric O prazer foi meu, Millicent Certo, pessoal Pausa para o chá Pausa para o chá Estou bem, Cedric Muito bem, Baba Plum Sem problema Agora vamos esconder esse tesouro Sejam rápidos Os anões não ficam muito tempo sem cavar Aí vem eles É, louca Nossa, olha, muitas pedras preciosas Pregas preciosas com ouro Achei ouro Conseguimos Diamantes Está cheio de diamantes aqui Nós encontramos um tesouro Sim, muita coisa valiosa Muito bem, pessoal Continuem cavando Hein? Como assim? Continuem cavando Caso haja mais tesouros, é claro Sempre cavamos duas vezes mais quando achamos tesouros Ah, não O que estão fazendo aqui, afinal? Esta é uma área só para anões Pusemos o tesouro aí para vocês acharem O quê? Achamos que vocês iam parar de cavar Achamos que ficariam felizes Ora, quanta gentileza de vocês E achamos que parariam de fazer essa barulheira Bem, imagino que todo esse barulho pode ser um pouco incômodo É, é muito sim E é por isso que já estamos nos desculpando Vamos, pessoal Vamos continuar cavando Mas, mas Toda essa escavação está me deixando bastante cansado Eu também, chefe Eu acho que eles vão dormir Isso Esgotaram toda a energia Boa noite, chefe Boa noite, pessoal Ainda bem que vieram finalmente me resgatar Bem, nós também precisamos ser resgatados, na verdade Se ao menos a mamãe estivesse aqui É, a rainha poderia nos levar para casa Mas a rainha está aqui Eu a vi hoje pela manhã Viva! Mas ela foi levada por um desses pterodactilos Só ficaram a varinha dela e o celular também Senhora Faderinguil, sabe onde o pterodactilo mora? Eles vivem na montanha assustadora Posso levá-los lá se quiserem Está bem Vamos, crianças Mãos dadas Fiquem juntinhos Senhora Faderinguil, por que se chama montanha assustadora? Ah, entendi Vejam É a rainha Olá, pessoal Mamãe Você está bem? Sim Mas eu estou presa Ele não quer levantar o pé Vou escalar e fazer cócegas no pterodactilo Doentes são muito bons em fazer cócegas E eu sou um doente Cuidado, Ben Cosquinha, cosquinha, cosquinha Cosquinha, cosquinha Viva Aqui sua varinha Mamãe Obrigada, pessoal Agora, acho que é melhor todos voltarmos para casa Viva Voltamos Meus sapatos Tudo voltou Ah, olá Olá, pessoal Olá, pessoal Eu já estava ficando preocupado Acho que correu tudo muito bem para o primeiro dia E a boa notícia é que achamos a senhora Faderinguil Olá Seja bem-vinda, senhora Faderinguil Imagino que queira descansar um pouco Ah, eu quero sim, majestade Obrigada Parece meio esquisito, se quer saber É um tradicional barco viking Ah, mas não é mesmo Eu vou lhe mostrar um tradicional barco viking Senhor duende Por favor, traga o nosso barco Certo Oh, o que que houve? Ele não consegue passar pela porta Ele é muito grande Oh, isso é um tanto embaraçoso Suponho que queira uma ajuda de fada para retirá-lo É, por favor Aqui, garoto Pega Ah 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 Bem, acho que talvez a gente consiga consertá-lo a tempo Oh Olá, pessoal Vocês terminaram meu barco? Sim, vossa majestade Ah Ah O que é isso? Seu barco Então Eu disse pra vocês fazerem um barco que não fosse motivo de piada E é isso que vocês fazem? Sim, vossa majestade De quem foi a ideia da cabeça de hipopótamo? Isso foi minha ideia Eu pensei no fogo E as pernas? Ah Minha ideia, majestade Eu pensei nas asas de galinha Eu vou fazer um completo papel de palhaço Mal posso esperar para ver como é o barco do rei Tisto este ano Oh, que barulho é esse? Esse, esse é o barco, rei Tisto? Ah, sim Por quê? Esse Já sei, já sei É simplesmente o barco mais incrível que nós já vimos É fantástico Uma moeda de ouro Ganhei pelo meu esforço Ah, nossa Muito bem, querido Basta jogar no baú mágico de dinheiro Está fazendo barulho de pipoca Está cheio de moedas de ouro Estamos ricos de novo Viva! Muito bem, papai Você trabalhou muito duro hoje Foi divertido Bem estou indo Não quero me atrasar Aonde você vai, papai? Voltar ao trabalho Eu decidi trabalhar à noite Mas já temos o dinheiro, papai Há coisas mais importantes do que dinheiro Os duendes precisam de mim É, majestade Nós precisamos E eu só? Nós queremos que seja o rei de novo Mas os reis não trabalham E eu quero ser útil Mas reis são muito úteis Precisamos de um rei para inaugurar o navio dos duendes É verdade Você inaugurou o navio dos duendes Ainda que você tenha feito ele afundar depois Não poderíamos fazer nossos brinquedos sem um rei para inspecionar E o mais importante Um rei precisa iniciar nossa dança da colheita Entendi Bem nesse caso que comece a dança da colheita Viva! Devemos manter o Gaston aqui fora A babá não gosta que ele entre com os pés cheios de lama Ah, sim Gaston, espere aqui fora Acho que podemos fugir das regras só desta vez Olá, como foi o adestramento? Foi incrível, mamãe A senhorita Jolly colocou o Gaston na colheira Sim, Gaston está completamente adestrado Ele faz tudo o que eu mando É mesmo? Sim, ele até pega as coisas do jeito certo agora Puxa, tem certeza? Ah, sim Veja só Gaston Pegue os sapatos da rainha, por favor Bom garoto, Gaston Solte 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 Por favor Ah, meus sapatos ele comeu O que deu errado? Ele estava adestrado um minuto atrás Mas papai, você quebrou as regras da senhorita Jolly Sim, nós deveríamos mostrar ao Gaston quem é que manda Como assim? Não deveria ter retirado a coleira dele E não deveria deixar que ele entrasse no castelo Tem razão Eu preciso ser mais firme com ele Gaston, senta Senta Tudo bem, a escola para bichos não é tão especial assim O mais importante é que Gaston sabe quem é que manda Vamos, Gaston Saia do meu trono Ah, sim Deixa que eu sento aqui Deve ter sido imaginação minha Certo Leve seus brinquedos de volta, Lucy A linda fada e o lindo duende A fada madrinha e o estranho vovô gnomo Senhora, para a sua informação Eu não sou um gnomo Eu sou um duende Ah, muito bem, duende ancião sábio Já era o plano de não ser visto por pessoas grandes Agora a professora sabe sobre todos nós Não se preocupe, eu vou resolver isso Olá, professora Tem que prometer que não contará A nenhum de seus amigos que a senhora viu duendes e fadas Não, eu prometo que não contarei a ninguém Nem aos meus amigos que um dia eu vi fadas e duendes Eu agradeço muito Tchau Posso pegar minha joaninha de volta? A sua joaninha está bem A propósito, ele é macho e ele adora macarrão à bolognesa Não é mesmo, Gaston? Tchau Agora eu já vi de tudo Adeus Tchau Oi, pai Oi, Lucy Como foi o dia? Ótimo E o que foi que você fez na escola hoje? É, bom Tchau, Lucy Pode nos devolver as nossas varinhas? É claro Nos vemos em breve Adeus, pai da Lucy Adeus Você nunca, nem em um milhão de anos, imaginará o que eu vi hoje Um duende no helicóptero Não me diga, você também os viu? Vi Talvez seja melhor deixar isso só entre a gente, tá bom? É, boa ideia Acho que escapamos dessa Oh, sim Eu já tive medo de abelhas também Mas acabei sabendo que elas são muito úteis Shhh Quem foi que apagou as luzes? Siga-me em silêncio, Majestade Aonde estamos indo? Shhh Duende ancião saio Espero que haja um bom motivo pra isso Oh, puxa vida O que essas abelhas estão fazendo? Ah, as abelhas decidiram que o pequeno castelo é a nova casa delas, Majestade O quê? Mas vendo pelo lado bom, terá todo o mel de que precisar Por que todas elas vieram pra cá? Elas me seguiram porque pensam que eu sou a abelha rainha Mas eu não quero abelhas em meu castelo Shhh Se as abelhas perceberem a gente, vão me seguir de novo Oh, entendi Bem, por que você não disse logo? Olá, abelhas! Ele está bem aqui Venham Me tirem logo daqui Não se preocupe, doente ancião sábio Eu vou pegá-lo Espere, mas e o mel meu? Elas estão chegando mais perto Tente espantá-las Tudo bem, aguenta aí Vou tentar baixar mais um pouco Não estamos perto demais do Lago Lá está a abelha rainha Ou melhor, o doente ancião sábio Aí vêm as abelhas Venham Aqui está a sua abelha rainha Saia! Saia! Rápido! Você está começando a crescer Já para fora! Bem na hora Poderia ter sido um desastre Ai! Mas que tanto barulho é esse? Você nos acordou Holly, cadê a Lucy? Shhh Ela ainda está dormindo O que? Então acorde ela E tire ela do castelo Depressa! Antes que ela fique grande Ah, sim! Esquecemos! Lucy! Lucy! Acorde! O que está havendo? Você está crescendo! Vamos sair logo daqui! Rápido! Todos para fora! Uh-oh! Tarde demais Nossa! Que jeito divertido de acordar Lucy! Você está bem? Estou muito bem Obrigada Bom dia a todos! A Lucy está aí? Ah, está Eu só queria pedir desculpas Pessoas grandes não sabem apenas esmagar nossas casas e pisar na gente Opa! Desculpe, senhor prefeito Eu não queria pisar no senhor Não tem problema Eu não poderia ter sido pisado por uma pessoa melhor Mas como vou fazer para sair do castelo? Ah, um pouco de mágica vai resolver Ufa! Obrigada, Baba Plum Lucy! Vamos para casa? É minha mãe Tenho que ir agora Obrigada pela diversão Tá bom! Foi divertido Da próxima vez iremos para a sua casa Uh! Isso seria ótimo! Tchau! Tchau! Que colheita incrível! É! Nós conseguimos evitar todo tipo de peste este ano Nenhum pulgão Nenhuma lagarta também E o mais importante de tudo, nenhum... Caracol! Alerta de caracol! Alerta de caracol! É uma demandada! É! Não, gente! Fale com isso! Rápido! Coloquem todos os repolhos no caminhão! Pare! Solte essa folha de repolho! Não, vem os repolhos! Pare! Pare! O que esses caracóis estão fazendo aqui? Só estamos fazendo aula de montaíria! Não adianta! Eles estão comendo mais rápido do que podemos carregar! Caracóis! Porem! Seus caracóis atrevidos! Atrevidos? Eles comeram metade de nossos repolhos! Ora, plantando repolhos tão deliciosos como esses, o que esperavam? Mas... Mas... Crianças, vocês fizeram uma boa montaria hoje? Sim, obrigada! É um prazer! E também temos que dar um alegre e belo obrigado ao Sr. Duende por dar aos caracóis um maravilhoso almoço! Foi um enorme prazer! Aliás, se eles forem comer em sua casa de novo, o prato preferido deles é alface! Plantem um pouco disso da próxima vez, tá bom? Todos pensam que caracóis são pestes, mas eles são adoráveis, na verdade! Olha, acho que ele está lindo! Oh, está? Como eu estou? Meu cabelo está direito? Ah, é você! Achei que tivesse partido! Sim! Bem, eu... Eu acho que podemos dizer que eu... Essa é a primeira vez que eu vejo um gnomo ficar sem palavras! Você gostaria de ouvir uma canção que eu fiz? Sim! Vou entender isso como um sim! Oh, minha linda gnoma, com olhos tão singelos, e orelhas tão perfeitas, e cabelos tão belos! Eu gostei! Sou o Glória! Eles são amigos agora! Glória, aceita ser minha linda senhora gnomo e viver comigo para sempre no pequeno reino? Sim, eu aceito! Venha, querida! Vou lhe mostrar sua nova casa! Chegamos! É aqui que nós iremos morar! Jura? De quem foi a ideia de juntar eles dois? Da Baba Plum, majestade! Não foi nada! Foi tudo ideia sua, doente! Você fez a árvore de café da manhã! Você que pediu! Parem, parem! O que nós podemos fazer a respeito? Podemos fazer um grande casamento! Rolar de novo! Infelizmente, temos uma péssima notícia! O que é agora? Temos uma olhada na árvore dos doentes, e Glória acha que ela é um pouco pequena! Desculpe não termos feito nossas árvores dos doentes para que nomos morarem! Que gentileza sua se desculpar! Mas, ainda assim, é muito pequena! E seu castelo não faz muito nosso gênero! Ele é muito fora de moda! Obrigado! E agora eu vou ligar o motor! Ah, isso não está certo! Parece até o carro das fadas num dia frio, né, papai? Parece mesmo! Um pouco de mágica sempre ajuda a dar partida no carro! Não! Nunca se deve misturar mágica com encanamento! Ora, que bobagem! Agora sim! Graças a mim, que sou um excelente encanador! Graças ao meu pó de fada mágico, isso sim! Ora, ora! Digamos que a habilidade do duende reparou o motor e a magia da fada deu a partida! E nada! Lucy! É meu pai! É melhor eu ir! Mãe! Pai! Não imagina o que eu acabei de ver! Não me diga! Duendes e fadas de novo! Sim! E aliens também! Ah, aliens! Ah, aliens! É claro, Lucy! Temos que ir agora! Ben! Holly! Querem dar um passeio antes da gente ir embora? Sim, por favor! Minha linda! Todo mundo sabe que aliens não existem! Olá, Lucy! Oi, Ben! Oi, Holly! Os aliens vão ter que voltar para o planeta deles! Eles só queriam vir aqui e dar um olá para seus pais! Olá, pessoas grandes! Nós viemos passar umas férias aqui! Ah! Olá! Mas agora já vamos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Acho que faremos piqueniques em outro lugar no futuro! E então, o senhor Trevelyan revelou-se um bom homem, afinal, e eu me casei com ele! E fim! Puxa vida! Isso é que é final surpreendente! Terra à vista! Nossa casa! Sim, mas isso quer dizer que estamos perto do grande e malvado Barry! Pare de se preocupar, senhor duende! O Barry pode nem aparecer aqui! Vejam! É o Barry! Ah, ele nos esperou por todo esse tempo! Que fofo! Ele vai engolir o Bundy Três! Ei! Abandonar o navio! Abandonar o navio! Não se preocupe, pessoal! Aconteça o que acontecer, eu assumirei toda a responsabilidade! Isso resolverá todas as coisas! Meu barco se foi, se foi para a barriga do Barry! Vai ver só, malvado Barry! Você jamais engolirá outro barco meu! Jamais! Jamais! Porque eu não pretendo construir barcos nunca mais na minha vida! Eu acho que magoou o Barry, senhor duende! Olhem só a carinha triste dele! Ele está chorando! Que coisa! Nunca vi um peixe chorar! Não devia ter sido tão grosseiro com o Barry! Sim, ele não quer fazer mal algum! Não quer fazer mal algum? Senhor duende, como rei, eu ordeno que você construa outro barco para o Barry! Eu? Que tipo de barco você gostaria, Barry? Um barco à vela? Yum, yum! Está bem! Você é a Babá Plum! Agora melhorou! Babá! Será que pode me fazer voltar ao normal, por favor? Ok! Duende Ancião Borbo, seja você de novo! Você prometeu que só faria uma boneca! E você fez milhares delas! Mas, Babá! É uma honra ter um brinquedo que seja igual a você! Oh, é mesmo? Então vamos ver o que você vai achar disso! Eu sou um Duende Ancião Ranzin! Muito divertido! Se já tiver terminado... Quase! Eu sou um Duende Ancião Ranzin! Sou um Duende Ancião Ranzin! Sou um Duende Ancião Ranzin! Agora eu terminei! Oh, céus! Que coisa horrível! O que nós vamos fazer com tudo isso? Bom, a Daisy e a Poppy gostaram! Veja! Duende! Duende! Sabe, eu acho que as fadas já estão ultrapassadas! Este ano, bonecos de Duende farão sucesso! Sou sábio e velho! Com olhos bem abertos! Hum! Você é um carinha muito bonito! Entendo por que as crianças gostam de você! E tenho um montão deles agora! Sim! Milhares! Viva! Duendes gostam de tocar suas cornetas! E somos Duendes! Ah, não! Tapem os ouvidos! Agora, tudo o que precisam fazer é me soltar e nós poderemos sair desta perigosa selva! Oh! Isso não é uma selva! E não há perigo algum aqui! Segura-se! Segura-se! Olá! Eu sou uma cliente e gostaria de comprar esta planta! Achou o que estava procurando hoje? Sim, obrigada! Os brinquedos vêm de graça com a planta? Ah, acho que sim! Um vaso de planta com brinquedos! E um duende mágico! Eu não sou mágico! Um duende mágico falante! Ah, sem código de barras! Vou registrar como adubo! Obrigada! Duende mágico, adubo, que atrevimento! Temos que sair daqui! Vamos lá! Todo mundo para o navio voador! Isso aí! Vamos lá! Levantar âncora! Olá, senhora cliente! Olá! Não vá contar a ninguém que hoje viu duendes e fadas! Não! Para o alto e avante! Duende ancião sábio! Parece que eu estou resgatando vocês da selva! Da loja de plantas, você quer dizer? Ah, minha doce Baba Plum! Eu lhe trouxe um presente de minhas aventuras! Mas isso é um tomate! Isso é um tomate? Ou seria uma misteriosa fruta vermelha das profundezas escuras da cidade perdida? É só você usar sua imaginação? É só um tomate! Essa não! Os Marigolds chegaram! Olá, querida irmã! Oh, puxa! Puxa vida! Não está exatamente como esperávamos que ficasse! Eu não sei bem o que dizer! É que ainda não está terminado! Está fantástico! É incrível! Optamos por tetos altos! Vocês optaram por não ter teto algum! E veja só o banheiro! Sim! Completamente em plano, aberto! É tão... audacioso! Bem, foi praticamente tudo ideia minha! Ei, Tisto, meu amigo! Você é um talentoso arquiteto! Você já pensou em ensinar a arquitetura? Ah, não sei não! Nós temos que fazer isso com o nosso castelo! Venha, querida! Não há tempo a perder! Desculpe, não podemos ficar! Tchau! Tchau! Bem, até que não foi tão ruim assim! Levando em conta que os Marigolds são totalmente birutas... Eu quero a minha casa de volta! Babá, faça o castelo voltar, por favor! Está bem, mas terá que ser um feitiço muito grande! Raios e trovões! Vento a soprar! Volte a ser como era! Largo-se lá! Ah, bem melhor! Minha casa está de volta! Exatamente do jeito que era antes! Está melhor do que era antes! Como? Toda a mágica que usei acabou consertando a torneira! Ah, muito bem, Babá! Eu tenho que admitir, estou impressionado! Nem uma gota! Agora vamos abrir! Agora, para frente de novo! E quando eu bater palma assim... Você deve parar! Tudo bem, sem problema! Para! 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 Traga a pedra de volta para cá! Agora, eu quero que você transforme esta pedra em outra coisa qualquer! Num sapo? Não! Eu sei fazer sapos! Num ovo! Mas para que você quer um ovo? Apenas faça, por favor! Está bem! Não se exalte! Eu disse um ovo, não uma galinha! Pronto! Um ovo! Eu passei! O teste prático está terminado! Mas você ainda precisa responder a uma pergunta! Como você ajudaria um girino a se tornar um adulto? Ah, como ajudar um girino a ficar adulto? Ah, ah... Babá! Qual é o seu feitiço favorito? Transformando em um sapo! Correto! Eu sabia! O teste terminou! E tem uma má notícia! Eu falhei? Pior que isso! Você passou... Viva! Agora você pode fazer mágica de novo! Ouviu isso, Varinha? Podemos voltar à ativa! Oh, céus! Mágica sempre causa problemas! Não causa não! Então me mostre um tipo de mágica sensata! Ok! Tem um tipo de mágica que estou querendo fazer o dia inteiro! E qual é? Transformá-la em um sapo! Você não pode fazer isso! Posso sim! Aqui está a minha carteira! Ouça! É aconchegante! Espero que o Ben tenha achado um lugar para dormir também! Atenção, todos os duendes! Parem de fazer brinquedos! Precisamos de um saco de dormir gigante! Certo! Certo! Para quem será esse enorme saco de dormir? Duende Ben! Ele virou um gigante agora! Ah, eles crescem tão rápido hoje em dia! Ben! Segure isso aqui firme e puxe! Puxa! Um saco de dormir gigante! Que legal! Obrigado, pessoal! Foi um prazer! Duendes são bons em fazer sacos de dormir gigantes! E somos duendes! Talvez seja melhor não tocar isso agora que é tão grande! Agora durma bem! Boa noite! Boa noite! É divertido ser grande! Mal posso esperar para amanhecer! Princesa Holly! Hora de acordar! Oh! Cadê você? Estou aqui! O feitiço deve ter acabado e agora eu estou pequena de novo! Ah, não fique triste, Holly! Grande é exagero na minha opinião! Agora vou ver se o Ben também encolheu! Ben! Cadê você? Estou aqui! O feitiço acabou durante a noite! Oh! Agora somos pequenos de novo! Pelo menos agora podem tomar o café da manhã! Oba! Café da manhã! Obrigado, mãe! Hum! Eu não percebi o quanto estava com fome! Ah! Ovinho! Sapinho! Ah! Daisy e Poppy estão ficando birutas! Eu sou uma banana! Eu sou uma banana! Queridas, aí estão vocês! Vejo que andam fazendo incríveis mágicas! Carinha! Cocô! Maravilha! Maravilha! Soco e beijo! Sou um porco espinho! Legal! Pedra! Você me transformou em uma pedra! Talvez não seja tão bom assim! Holly! Acho que é uma boa hora para você esfregar esse anel agora! O que ela está dizendo? O anel! Esfregue o anel! Acho que ela está dizendo para esfregar o anel! Mas a senhora não disse para não esfregar o anel! Eu acho que mudei de ideia! Isso não está mais divertido! Esfregue o anel! Está bem! Vamos lá! O que aconteceu? Voltamos para o pequeno castelo! E todas as coisas voltaram ao normal! Nada de árvores que andam ou pintas no céu! Sim! Holly esfregou o anel mágico! Ele deixa tudo como estava antes! Esse anel é muito poderoso! Sim! O anel pertenceu ao seu bisavô, Holly! Neville, o levado... Olha só, as minhas queridinhas! Estão super cansadas! História! História! Querem uma história? É claro, queridas! Ah, minha nossa! Enviar resgate doente! Temos uma família para salvar! Resgate doente! Hora do jantar! Quem quer coco? Estamos comendo coco todos os dias, há semanas! Sopa de coco, torta de coco, panquecas de coco, coco ensopado! Ah, mas esta noite será uma grande surpresa! Qual é a surpresa? É coco! Surpresa de coco? Delícia! Hum, quem está se divertindo? Eu sei que eu estou! Ah, eu quero ir para casa! Eu também! É! Eu também quero! Casa? Não posso ir para casa? Tenho muito trabalho para fazer aqui! Preciso terminar a cabana, começar o jardim e ainda nem consegui pensar no encanamento! Não! A última coisa que eu quero agora é ir para casa! É o resgate doente! É o resgate doente! Viva! Olá! Nós viemos para levá-los para casa! Ah, obrigada mesmo! Obrigada mesmo! Mas ainda não terminei meu trabalho na Ilha dos Duendes! Mas tem trabalho para você na sua casa! A Baba Plan ainda não conseguiu pegar o jeito com as entregas! Eu queria uma batata e ela levou para mim uma cebola! Cebola em vez de batata? Que loucura! Eu vou ter que resolver isso! Então vamos para casa! Adeus, Ilha dos Duendes! Sim! Adeus, Ilha dos Duendes! Tenho que admitir, foram as melhores férias que já tive na vida! Não, Gaston! Saia! Saia! Como é que é? Benny, Holly, o rei e a rainha Tisto, o senhor e a senhora duende, todos presos na velha mina, você disse? Então não há tempo a perder! Mostre o caminho, Gaston! Olá! Baba Plan! Ainda bem que você chegou! Estamos presos! Esperem aí! Eu vou fazer uma mágica para a porta se abrir! Ah! Não funciona! Não! Porque a porta é selada com magia de anões! Você vai ter que responder uma pergunta! Que pergunta? O maior plano está a 290 km por hora! Como forte o vento deve ser para reduzir a velocidade em 15%? É impossível saber isso! Babá! Faça aparecer uma pai cave para sairmos! Ah! 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 Isso vai levar séculos! Já sei! Gaston pode cavar e nos soltar! Isso! O Gaston é excelente cavando! Gaston, meu velho amigo! Cave para nos soltar! Ele quer que peça, por favor! Ah! Por favor, Gaston! Viva! Gaston ao resgate! Obrigado, Gaston! Oh, Gaston! Você é maravilhoso! Oh! Bom garoto, Gaston! Então, o Gaston pode ir ao pequeno castelo agora? Sim! E a nossa casa também? Sim! Vou fazer até uma torta para ele! Ah! É hora do bolo! Fiquem parados! Finjam que são brinquedos! Feliz aniversário, Lucy! Agora, Lucy, apague as velinhas! Acho que nós vamos ficar bem molhados quando ela soprar as velinhas do bolo! Tomara que não mandem ela apagar todas as velinhas de uma vez! Lembre-se de apagar as velinhas de uma só vez! Ah! Ah! Não esqueça de fazer um pedido! Eu quero um unicórnio cor-de-rosa! Toe Berry, não! Um unicórnio cor-de-rosa! Puxa! Um unicórnio cor-de-rosa! Meu desejo se realizou! Isso é incrível! Ah! Certo, crianças! Hora de ir para casa! Não esqueçam as sacolinhas de doce! Olá, Yasmin! Você se divertiu? Sim! O pai da Lucy fez mágica! Ele é incrível! O que você está olhando desse jeito? Tá legal! Podem sair! Todos vocês! Eu achei que tinha deixado claro que não deveria ter fadas e duendes de verdade na festa! Mas no momento em que o virei às costas, convidaram todas as fadas e duendes do mundo! Cadê o Jake? Ele desapareceu! Ele deve ter caído em uma sacolinha de doce! Ah, tá legal! Sem pânico! Esperem aqui! Ui! O que é isso? Hum! Eu adoro o bolo! Eu acho que a Lucy perdeu um brinquedinho dela! Ah! Eu achei! Muito obrigado, pai da Lucy! Eu acho que a Lucy perdeu um brinquedinho dela! Eu acho que a Lucy perdeu um brinquedinho dela!